Uma das formas de se tratar é com a litotripsia e quando o tratamento exige a cirurgia. No momento que tu trata a fase aguda do cálculo, tu precisa definir o tamanho dessa pedra, através do exame da imagem, um ultrassom, uma radiografia, uma urografia escretora ou até em algumas situações uma tomografia. E esses exames vão te dizer o tamanho da pedra. A partir desse tamanho, a gente consegue definir, dizer para o paciente, olha, você tem uma chance de eliminação espontânea ou não tem essa chance de eliminação espontânea. A gente sabe que pedras entre 2 a 4 milímetros, elas têm uma chance de 90% de serem eliminadas de uma forma espontânea. Uma boa hidratação, uma boa analgesia para esse paciente permite que haja eliminação espontânea. Cálculos entre 4 e 6 milímetros, eles têm uma chance de 60% de serem eliminados. Então, é uma chance de mais de 50% de ter eliminação espontânea. Cálculos com mais de 6 milímetros, eles têm chance de em torno de 10% de serem eliminadas. Então, o que acontece? A gente acaba restringindo o tratamento por litotripsia, que é uma forma de tratamento por ondas de choque. O paciente, ele deita numa maca, existe um aparelho que fragmenta essa pedra, ele imita uma onda sonora, as pessoas acham que é laser, mas na verdade não é laser. É uma onda sonora que fragmenta a pedra. Então, transforma lá uma pedra de 10 milímetros em 5 pedras de 2 milímetros, digamos assim. E isso faz com que, com uma boa hidratação, o paciente consiga eliminar essas pedras. Só que a litotripsia, ela tem algumas indicações. A gente sabe que o tamanho é uma das indicações. A posição do cálculo também, no rim, é uma indicação. E acaba se restringindo. Ela tem, assim, uma resposta boa. O cálculo entre 1 e 2 centímetros, ela tem uma boa resposta. Em torno de 90 a 95%. Quando o cálculo tem mais de 2 centímetros, a gente acaba sendo obrigado a fazer um tratamento mais invasivo. Ou seja, cirurgia ou litotripsia intercorpórea, através de um procedimento que a gente chama de percutânea. Então, se faz uma cirurgia aberta, extensa, ou um procedimento menos extenso, que é a percutânea. Se faz um orifício na pele do paciente, se faz o orifício no rim, e lá tu consegue localizar a pedra, o cálculo renal, e bombardeia essa pedra lá dentro do rim. A gente sabe que o cálculo renal é sintomático a partir de 2 milímetros de diâmetro. Em torno de 85% dos pacientes que têm dor de cólica renal, eles têm eliminação espontânea do cálculo. Então, a gente acaba tratando, ou por litotripsia, ou por cirurgia, 15% dos pacientes. A gente acaba tratando, ou por litotripsia, ou por litotripsia, ou por litotripsia, ou por litotripsia, ou por litotripsia. A gente acaba tratando, ou por litotripsia. A gente acaba tratando, ou por litotripsia, ou por litotripsia, ou por litotripsia.